Pessoas do mundo inteiro vieram para Los Angeles para comemorar o lançamento do filme. Com certeza é a hora que o Michael Jackson faz alguns erros e acaba tirando até um sarro dele próprio. Já essas meninas gostaram muito da parte do Man in the Mirror e também onde é exibido um novo thriller, todinho produzido em terceira dimensão. Com certeza essa parte do filme é muito legal mesmo. Mas aí se divertindo bastante, copinho de vinho na mão, tudo é festa. Mas a coisa ficou melhor ainda quando o assistente pessoal da família Jackson, Steve Manning, acabou me convidando para filmar a festa particular da família Jackson. Nenhuma emissora de qualquer lugar do mundo teve acesso a essa área. Logo que eu entrei, dei de cara com o Marlon e Jackie Jackson, eles que também faziam parte do Jackson 5. Você inclusive vai se lembrar dele quando ele falou no funeral de Michael Jackson. E... Aqui nós vamos. Isso aqui é uma festa particular com os irmãos de Michael Jackson. Isso é um vídeo especial do pessoal do Michael Jackson, da família de Michael Jackson. Sônia, você se lembra do vídeo Twitter? Essa daí é a Ola Ray, que foi companheira do Michael Jackson no vídeo. Olá, o Alexandre ficou do que? Olá, o Alexandre, o Alexandre. Olá, o Alexandre Howl dido. Olá. Dê-la. Vamos dar uma paulinha. Boa, boa. Logo depois, chegou a Paula Abdul. Este ano, ela participou, inclusive, do programa de maior audiência aqui nos Estados Unidos, American Idol. Ela era, inclusive, uma das juízas do programa. Em 1984, ela trabalhou com os irmãos Jackson numa turnê que marcou a reunião dos Jackson Five. O filme de Michael Jackson, This Is It, abriu seu primeiro final de semana aqui nos Estados Unidos faturando alto mais de 100 milhões de dólares. Então, para você que por acaso não teve a chance de assistir ainda o filme, um conselho meu, corre, porque é muito bacana. You're thinking to find my baby, it don't matter if you're black or white. Here we go. Big shout out to Michael Jackson. We love Michael Jackson. Everybody in Saudi love him. We grew up listening to Michael. Todo mundo is dando seu alô a Michael Jackson. Todo mundo de boas travas. Rest in peace. Thank you. Pelo contato que eu tive com todos os membros da família, simplesmente fiquei assim, muito surpreso com o comportamento deles. Umas pessoas super educadas, super bacanas, super legais. Não existia nenhum tipo de frescura, nenhum tipo de estrelismo, nem nada. As pessoas realmente me receberam com muito carinho e conversaram comigo. E eu fiquei assim até impressionado. Realmente uma festa super legal. A presença dos filhos de Jermaine, todos os sobrinhos de Michael. Os únicos que não estavam eram os filhos de Michael, a mãe, o pai, nem as irmãs compareceram na festa. Essa daí é a Alejandra Jackson. Ela foi casada com o Jermaine Jackson e tem dois filhos com ele. Esse garoto aí, supostamente, é o quarto filho de Michael Jackson. Acredita-se que esse garoto é o fruto de um relacionamento de apenas uma noite. E desde então, ele tem participado frequentemente das reuniões da família. Ele no funeral de Michael Jackson estava presente também. Você acompanha aí o Jermaine Jackson tirando fotos com todo mundo, assinando autógrafos. Realmente uma festa super legal. A presença dos filhos de Jermaine Jackson, inclusive, permitiu a entrada de dois fãs que trouxeram uma bandeira do México com a fotografia de Michael Jackson. A presença dos filhos de Jermaine Jackson. A festa com certeza muito boa. Só sucesso de Michael Jackson rolando, muita bebida, muita comida. Mas chegou a hora da gente ir embora. E na hora que Jermaine Jackson resolveu ir embora, era uma fila tentando tirar fotografia com o irmão do Megastar. E a gente também tentando pegar aí o Jermaine Jackson pra dar um aluzinho para o Brasil.